Excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, digníssimos convidados, caras arquitetas e caros arquitetos, minhas senhoras e meus senhores, um muito bom dia. Em nome da secção regional dos Açores de Ordem dos Arquitetos, sejam bem-vindos ao Seminário de Arquitetura sobre ordenada a temática de reabilitação urbana. Uma iniciativa do Conselho Diretivo Regional dos Açores, que se realiza a partir do Centro Cultural de Congressos de Angra do Heroísmo na Ilha Terceira Açores, com transmissão online para todo o arquipélago dos Açores e outras partes do globo, através das redes sociais Facebook e no canal do Youtube da Vitec. Esta iniciativa conta com o apoio do Governo dos Açores e o patrocínio da Trepa, Açores Piscinas, Marques, Mega Loja Borja Reis e Solutas Sistemas, entre outros. Antes de darmos início à sessão de abertura, encarrega-me o senhor presidente do Conselho Diretivo Regional dos Açores de comunicar o seguinte. Sucedeu o imprevisto que implica uma alteração ao programa. O senhor presidente da Ordem dos Arquitetos, arquiteto Gonçalo Birn, encontra-se ainda em viagem, estando previsto que a sua chegada auditória aconteça dentro de aproximadamente 60 minutos. Assim, após a sessão de abertura, daremos início às apresentações do primeiro painel do dia, sendo que a intervenção do arquiteto Gonçalo Birn terá lugar às 11h30, após a pausa destinada ao Coffee Break, seguindo-se o primeiro momento de debate. Agradecemos a vossa compreensão. Vamos dar início à sessão de abertura com a presença do senhor presidente do Conselho Diretivo Regional dos Açores de Ordem dos Arquitetos, arquiteto Nuno Costa, do senhor Diretor Regional das Obras Públicas e Transportes Terrestres, engenheiro Pedro Miguel Azevedo, em representação da sua Excelência o presidente do Governo Regional dos Açores, o doutor José Manel de Guilheiro, e do senhor presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, doutor José Alamo de Menezes. Minhas senhoras e meus senhores, vamos usar da palavra o presidente do Conselho Diretivo dos Açores da Ordem dos Arquitetos, arquiteto Nuno Costa, de seguida o senhor Diretor Regional das Obras Públicas e Transportes Terrestres, engenheiro Pedro Miguel Azevedo, e, por último, o senhor presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, doutor José Alamo de Menezes. Obrigado, Lúcia. Excelentíssimas senhoras e senhores, presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, doutor José Alamo de Menezes, diretor regional das Obras Públicas, engenheiro Pedro Miguel Azevedo, que está aqui connosco em representação de sua excelência, o presidente do Governo Regional, doutor José Manuel Belieiro, vereadora da Câmara Municipal da Vitória, que está aqui connosco, doutora Otília Martins, em representação da presidente, doutora Vânia Ferreira, presidente da mesa da Assembleia da Secção Regional dos Açores, arquiteto Igor Spino de França, presidente das secções regionais da Madeira e do Algarve, arquiteto da Susana Jesus e Luís de Matos, respectivamente, e o vice-presidente da Secção Regional do Norte, que está aqui connosco, em representação da presidente Conceição Melo. Os caríssimos oradores e caríssimas oradoras, caros convidadas e caros convidados, caras arquitetas e caros arquitetos, a todos os que nos acompanham hoje presencialmente e virtualmente, sejam todos bem-vindos ao Seminário de Arquitetura dedicado à reabilitação urbana, que se realiza a partir da cidade de Angro de Buísmo, Ilha Terceira, Açores. Constituída a 16 de julho de 2020, antes fosse 1920, será que estamos muito mais à frente, a Secção Regional dos Açores é uma estrutura regional de ordem dos arquitetos, a associação pública representativa de todos os que exercem a profissão de arquiteto em Portugal, que abrange o território da região autónoma dos Açores. Compete à Secção Regional dos Açores, em colaboração com os órgãos nacionais e regionais da ordem, assegurar a salvaguarda do interesse constitucional por um correto ordenamento do território, por um urbanismo de qualidade, pela defesa e promoção da paisagem, do património edificado, do ambiente, da qualidade de vida e pelo direito à arquitetura, bem como contribuir para a defesa e promoção da arquitetura no reconhecimento da sua função social, política, económica, cultural e ambiental. Neste sentido, sem prejuízo para outros agentes da nossa sociedade, não só à ordem, como todos os arquitetos, têm a responsabilidade acrescida na salvaguarda da construção do nosso território, urbanismo e património arquitetónico, contribuindo para a sua qualificação, requalificação e bem-estar dos cidadãos. A arquitetura conta a história de uma região. Com o resultado das tecnologias vigentes, da economia, da cultura, das exigências sociais e humanas, em determinado tempo, a arquitetura reflete o modo de vida em determinado espaço. Retrata o desenvolvimento econômico, social e cultural de uma sociedade. É um elemento identitário de uma região ou sociedade que figura na vida quotidiana dos seus cidadãos. Constituindo o património de hoje e o dia amanhã, a arquitetura contribui para o desenvolvimento econômico, social, cultural e ambiental, a sustentabilidade, a qualidade de vida dos cidadãos e que todos desejamos. Com o decreto populacional que os últimos censos evidenciam, com os desafios emergentes que se colocam, econômicos, sociais, culturais e ambientais, impostos pelos valores da sociedade contemporânea e aclarados pelos programas e diretrizes comunitários, surge a necessidade de se refletir sobre a qualidade dos aglomerados e edificados existentes, saber como intervir, assim como valorizar e promover boas práticas de reabilitação urbana. Como todos sabemos, projetar antecede a fileira da construção, acompanha o processo da construção. Portanto, a arquitetura tem uma relevância como substancial, onde os arquitetos estão permanentemente confrontados com os novos desafios impostos pela sociedade. Reabilitar para garantir a qualidade do espaço habitado, privado e público, como elemento fundamental para o desejado desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida que todos almejamos. Atualmente, são poucos os municípios dos Açores que, à data, têm aprovado os três planos de salvaguarda de património. Desconhecemos os trabalhos em curso, se é que estão, relativos à elaboração de um plano regional de reabilitação de património público para arrendamento acessível e de um plano regional de reabilitação urbana. No território continental, em 2019, foi aprovado o plano de reabilitação e património público para o arrendamento acessível. A 24 de novembro, ou seja, há dois dias atrás, na Semana da Reabilitação Urbana do Porto, o Grêmio das Empresas de Conservação e Restauro do Património Arquitetónico apresentou o documento estratégico de conservação e reabilitação de património, estratégias e potencialidades entre 2020 e 2030. E nos Açores, quais são as estratégias que têm vindo a ser adotadas? A estes fatores acresce ainda que as autarquias dos Açores, aproveitando os programas e mecanismos de financiamento para resolver problemas sociais relativos à habitação, estão a desenvolver as suas estratégias locais de habitação, que conta com o apoio do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, o IRU. Trata-se de um programa que visa apoiar a promoção de soluções habitacionais para pessoas que vivem em condições habitacionais indignas e que não dispõem de capacidade financeira para suportar o custo de acesso a uma habitação adequada. Este programa abrange quatro soluções enquadráveis, nas pretensas do arrendamento, da reabilitação, da construção e da aquisição, procurando resolver problemas sociais habitacionais, apostando sobretudo na reabilitação do edificado existente, através do arrendamento e autopromoção. Promove a qualidade de vida através da dotação de condições condignas às famílias carenciadas e, simultaneamente, a melhoria da qualidade do espaço público e da paisagem urbana. Neste âmbito, o Plano de Recuperação e Resiliência, o famoso PRR, prevê um montante financeiro considerável. Simultaneamente, verificamos que no arquipélago dos Açores, uma região ultraperiférica europeia, com o enorme potencial que todos reconhecemos, está vindo a afirmar-se pela valorização e promoção da paisagem natural. Apesar de alguns dos mecanismos e diretrizes que têm sido implementadas para promover a reabilitação urbana, verificamos que ainda há um trabalho a desenvolver na valorização e promoção das nossas cidades, em particular no património arquitetónico e no edificado existente. Com exceção de algumas zonas centrais dos núcleos urbanos, por todas as ilhas existe um significativo número de casas de velhutas e enrolinas. Não só desqualificam a paisagem urbana, como em alguns casos põem a risco as populações locais e, inclusive, é um contrassenso estarmos a promover o património natural e esquecermos de cuidar do nosso património cultural, em particular o arquitetónico. Por último, intervir no edificado existente é mais complexo que a construção nova. Há aspectos construtivos que dificilmente se conseguem prever na fase de projeto, pois só são tratáveis quando as demolições. Esta particularidade conduz a que haja a necessidade de intervenção de outras áreas disciplinares, antropólogos, geógrafos, historiadores, entre outros, com consequências para o tempo de execução da obra e com reflexos orçamentais e demais constrangimentos para os promotores. Neste contexto, pusemos-nos em realizar este seminário de arquitetura, convocando todos os arquitetos e a sociedade, no geral, a refletir sobre a problemática da reabilitação urbana. É fundamental colocar a reabilitação urbana na agenda. Neste sentido, durante o dia de hoje, pretendemos abordar as políticas e processos de salvaguarda e a reabilitação de património, a tectónica da reabilitação urbana, conceitos, materiais e processos construtivos e apresentar intervenções que promovem e valorizam a arquitetura, nas suas diferentes escalas e dimensões, a sociedade e a identidade. Para terminar, em representação da secção regional dos Açores dos Arquitetos, agradeço o apoio do Governo dos Açores, de todos os patrocinadores que contribuíram para a realização desta iniciativa, a Trepa, Açores Piscinas, Marques, Megaloja Borja Reis, Schluzer Construtora, Porta R, Sanidusa, Promotora, Tecnologia Açores, AR Casa Nova, Tecnicote, Fácil, MAPEI, Sanitana, Lusoconza Portugal, Electrofruzeiros, Otis, Sim e Vipra Açores. Então, um agradecimento aos meus parceiros pela disponibilidade e bom acolhimento desta iniciativa. A Câmara Municipal de Ângara do Heroísmo, ao Centro Cultural e de Congressos de Ângara do Heroísmo, à Teraute, que nos facultou algumas viaturas, à Escola Profissional da Santa Casa da Misericórdia de Ângara do Heroísmo e à EXPERT. Para terminar, agradeço a todos os oradores, participantes e convidados, presentes fisicamente ou virtualmente, neste Seminário de Arquitetura dedicado à Reabilitação Urbana. Espero que seja um dia produtivo de partilha e produção de conhecimento, que contribua para uma maior consciencialização da necessidade de se promover a profissão de arquiteto, a arquitetura e a reabilitação. Obrigado a todos por me terem ouvido e convido o Engenheiro Pedro Miguel Azevedo, Diretor Regional das Obras Públicas e Transportes Restos, a dirigir algumas palavras. Obrigado. Bom dia a todos. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente, o Conselho Diretivo Regional dos Açores da Ordem dos Arquitetos e Arquitetas de Nuno Costa, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, Dr. José Allan de Menezes, o excelentíssimo painel de oradores e moderadores convidados, caros e caros participantes. Como coube-me a honra de representar o Sr. Presidente do Governo dos Açores no Seminário de Arquitetura 2021, subordinado à temática da realitação urbana, eu que agradeço o amável convite que nos foi dirigido. Conhecemos bem a exigência de aprendizagem das organizações face a crises de diversa ordem, de ordem sistémica, conjuntural ou natural. A revitalização, a realitação e a reconstrução do edificado ao longo da história das obras públicas de construção civil dos Açores, assumiu-se como um desafio e uma inevitabilidade com particularidades e especificidades em todo o arquipélago. A importância da arquitetura na organização e valorização do território e dos espaços construídos, na salvaguarda das melhores políticas públicas do urbanismo, da preservação do património arquitetónico e da promoção de um desenvolvimento sustentável da região, é incontestável. A palavra arquitetura, que tem origem grega, arquitecton, significa construtor principal, enquanto responsável pela modelagem do ambiente físico, incluindo o seu processo de projeto e o produto deste ao serviço da sociedade. Uma vez mais, os dados estão lançados neste seminário. A realitação urbana constitui, nos dias de hoje, um instrumento catalisador do desenvolvimento integrado do território e um desafio permanente a assumir pelas sociedades contemporâneas face ao envelhecimento do edificado, à sobrecarga de usos ou ainda ao desajustamento do património construído às suas atuais necessidades. É com satisfação que constatamos que o setor da construção civil tem demonstrado uma enorme resiliência para ultrapassar os períodos mais difíceis, adaptando-se um novo ciclo a uma nova realidade, no qual o turismo e a reabilitação urbana assumiram um papel primordial. No próximo quadro financeiro, plurianual, as obras públicas assumem um papel determinante na criação e modernização de infraestruturas, nas suas mais diversas áreas de atividade. Tendo em consideração as metas ambiciosas do plano de recuperação e resiliência, é essencial a colaboração dos agentes do setor da construção civil, incluindo os projetistas, na concretização deste desiderato, através da correta e tempestiva execução dos contratos públicos e, consequentemente, dos fundos comunitários e os associados. No domínio do plano de recuperação e resiliência, face à particularidade, à particular situação de infraestruturas rodoviárias regionais, os circuitos logísticos pugnam pela melhoria das condições de segurança e de conforto, iluminação de constitucionamentos nos centros urbanos, com consequente contributo para a descarbonização e melhoria da qualidade de vida das populações. A mais eficiente e profícua execução dos fundos comunitários será, certamente, mais um importante contributo para o desenvolvimento económico da nossa região. Desejo a todos continuação de bom trabalho e agradeço a vossa atenção. Muito obrigado. Sr. Presidente e demais membros do Conselho Regional dos Açores da Ordem dos Arquitetos, Sr. Diretor Regional, Sra. Subdiretora Regional da Cultura e Sra. Variadora também, e Sra. Variadora em representação da Câmara Municipal da Praia da Vitória e minhas senhoras e meus senhores, senhores arquitetos, não precisam fugir porque esta afanhosa é apenas uma sinusite, portanto, nada de mais grave do que isso. Gostaria, antes de mais, de vos saudar a todos e agradecer terem escolhido a nossa cidade e o nosso Conselho para a realização deste evento. Muito obrigado. E também queria, aproveitando o tom deixado pela intervenção inicial, dizer-vos que as preocupações da reabilitação urbana, quer no que diz respeito ao edificado destinado à habitação, quer em relação às questões de natureza patrimonial, estão no centro também das preocupações do município de Angra do Iruísmo. A Angra do Iruísmo tem uma particular responsabilidade nesta matéria, pela particularidade que muito nos honra de termos o nosso centro histórico classificado como património mundial e por isso sempre que se fala em reabilitação e sempre que se fala em arquitetura e património, estamos a falar de algo que é fundamental para as políticas públicas que nesta cidade e neste Conselho têm que ser prosseguidas. E nesta matéria, os senhores arquitetos e a profissão de arquitetura assumem um papel fundamental, um papel fundamental na preservação do património que já temos, mas também na criação de novo património, porque de facto as suas questões de património não podem nem devem nunca ser encaradas como questões estáticas do passado, antes temos que olhar para elas como uma questão dinâmica. Da mesma maneira que o passado nos legou o riquíssimo património que é agora a nossa responsabilidade de manter e valorizar, esta geração e as gerações que seguem têm igual responsabilidade de criar novo património e de ligarem às gerações que nos seguirão uma riqueza que tem que ser cada vez maior. O património não parou no século XIX, nem no século XVI, nem no outro século qualquer. A criação do património é de facto uma das nossas responsabilidades atuais e será seguramente uma responsabilidade permanente de todos aqueles que viverem neste território no futuro. E é com esta visão que o património é de facto algo dinâmico e a vossa profissão assume um papel determinante na condução das políticas que dizem respeito ao edificado no nosso Conselho. É preciso continuar a produzir património com qualidade, é preciso garantir a qualidade de vida das pessoas que habitam quer nos edifícios antigos do centro histórico, quer nos novos edifícios que é preciso continuar a construir e de facto as questões de recuperar o património que se encontra abandonado ou que se encontra em mau estado são também aqui centrais. Mesmo numa cidade em que neste momento as rendas e o preço da aquisição das habitações atinge valores que são claramente desajustados face aos rendimentos das pessoas que aqui vivem, mesmo aí nós continuamos a ter uma porcentagem muito elevada de imóveis que estão arruinados, que estão em mau estado de conservação ou que estão vazios por uma ou outra qualquer razão. De facto as políticas de regeneração urbana que forcem a entrada no mercado destes imóveis e que o façam de forma a que essa entrada se faça por valores que sejam compagináveis com aquilo que as pessoas podem pagar, seja na sua aquisição, seja no seu arrendamento, são neste momento políticas fundamentais. E de facto a existência de fundos, eu peço desculpa de estar a falar assim, mas o meu nariz não está ajudando nada, mas de facto estas políticas que agora as autarquias podem com recurso aos fundos que lhe foram disponibilizados pensar e lançar são fundamentais para darmos um salto também nesta matéria. Nós temos em todas as nossas freguesias uma porcentagem muito grande, volta a repetir, de imóveis que estão abandonados. Nós continuamos aqui na cidade de Angra a ter edifícios que estão arruinados desde o sismo de 80, já não são muitos felizmente, mas ainda são alguns, ou seja, edifícios que já têm mais de 40 anos de ruína e é preciso realmente intervir sobre eles e evitar o constante alastrado dos nossos povoados pela paisagem dentro, porque também as questões de paisagem aqui são muito importantes. Nós continuamos a ver em muitas dos nossos povoados o alastramento da mancha urbana, quando no centro há a necessidade de adensificar e há espaços que são bem mais nobres e que têm uma economia muito grande também para aquilo que são as obrigações dos municípios. Respeito, por exemplo, à iluminação pública, às questões de transporte, às questões das vias, às redes de água e saneamento, às questões das redes elétricas, tudo isso, e de telecomunicações, tudo isso tem um grande peso. Nós gastámos muito dinheiro na expansão dos nossos povoados quando podíamos garantir uma qualidade de vida bem maior se adensificarmos o espaço que já é neste momento, o espaço urbano. E há, de facto, muito trabalho a fazer nessa matéria e há neste momento, também em agridorismo, em elaboração, já numa fase final de elaboração, um documento orientador sobre esta matéria, que será depois submetido ao Iru e que nos vai permitir reinvestir parte daquilo que nós já investimos no passado e em agridorismo nessa matéria, em consequência do sismo, fez um grande investimento. Devemos ser o município, no arquipélago, com o maior número de casas de habitação social. São cerca de 450 habitações que nós temos neste momento disponíveis. Habitações essas que se encontram, em alguns casos, já ocupadas pela terceira geração dos seus habitantes originais. Ou seja, saíram, de facto, do mercado da habitação social, transformaram-se em habitação normal. E é preciso reconhecer isso e é preciso criar políticas que permitam a aquisição dessas habitações para as famílias que lá vivem e o reinvestimento dos recursos que daí se obtenham em novas habitações, porque as necessidades de habitação continuam a ser muito grandes entre nós. Com todas estas preocupações, obviamente que a realização deste seminário sobre reabilitação urbana entre nós não podia deixar de ser mais do que bem-vinda. É, de facto, uma necessidade. E esta é uma daquelas matérias que todos nós temos que trazer para cima da mesa, temos que trazer para o debate público. E temos, particularmente, que encarar as questões da reabilitação urbana, particularmente quando elas se intercruzam com as questões patrimoniais, como matéria que necessita de muito e muito pensamento. Muito pensamento porque a reabilitação urbana, obviamente, implica uma intervenção sobre o edificado, em muitos casos edificado, que é simultaneamente património classificado, e a necessidade de nós compatibilizarmos essas intervenções, que terão necessariamente que ter o recurso às técnicas e aos materiais de agora, sobre aquilo que é antigo e aquilo que nós queremos que seja preservado enquanto património do passado, é um desafio que se coloca com grande equidade à vossa profissão de arquitetos. Mas é um desafio que seguramente poderá ser vencido com recurso aos vossos conhecimentos, às técnicas que dominam e, em particular, à vossa capacidade de criatividade e de procurar novas soluções para problemas antigos. E é com este espírito que eu me despeço, pedindo mais uma vez desculpa pelo tom da minha voz, mas as coisas não estão propriamente nos seus melhores dias. Muito obrigado e bom seminário. Meus senhores, obrigada pelas vossas palavras. Terminada a sessão de abertura, vamos dar início aos trabalhos previstos com as apresentações do primeiro painel do dia, dedicado às políticas e processos de salvaguarda e reabilitação do património. O presidente da mesa da Assembleia Regional da Ordem dos Açores da Ordem dos Arquitetos, arquiteto Igor Espínola de França, irá modelar esta conversa. Contamos com as apresentações da arquiteta Diana Rott, coordenadora da Comissão Executiva do Colégio de Património Arquitetónico da Ordem dos Arquitetos, da doutora Alice Tavares, presidente da Associação Portuguesa para a Reabilitação Urbana e Proteção do Património, e da doutora Sandra Garcia, subdiretora regional da Cultura, que está conosco em representação da doutora Suzeta Márcio, secretária regional da Cultura, da Ciência e da Transição Digital. Podem se dirigir ao palco. Podem se dirigir ao palco. Podem se dirigir ao palco. Vai usada a palavra o presidente da mesa da Assembleia Regional da Ordem dos Açores da Ordem dos Arquitetos, arquiteto Igor Espínola de França. Bom dia. Estava aqui com uma dificuldade de ligar o equipamento. Bom dia a todos. Não vou fazer isto com muito formalismo, porque as apresentações e os agradecimentos já foram feitos por quem devia fazer. Vou passar diretamente à abertura do painel. É com muito gosto que estou aqui na cidade de Angra, com este painel tão categorizado e com uma Assembleia de Especialistas. Eu vou procurar orientar este debate para as questões da formação. A formação segundo dois eixos. Por um lado, a formação da sociedade, porque os políticos, muitas vezes nós, arquitetos, costumamos colocar a culpa da falta de qualidade da intervenção urbana nos políticos. Os políticos somos todos nós, porque os políticos emanam da sociedade. E, portanto, uma sociedade mais formada nestas áreas é uma sociedade capaz de produzir e desenhar melhor os ambientes. E, por outro lado, para a formação de nós próprios arquitetos, na perspectiva da educação que tem a União Europeia, da educação ao longo da vida. Porque o que se constata é que há uma necessidade, nomeadamente nos políticos universitários, insistir mais nestas questões. Formar colegas, de forma a que eles percebam a grande responsabilidade que é exercer esta profissão, pela capacidade transformadora, a capacidade de transformação social que a profissão e o desenho urbano têm na vida de todos nós. E, nomeadamente, na capacidade propiciadora que a arquitetura tem. E, quando eu refiro a esta questão, não me estou a referir apenas do ponto de vista do projetista, mas a referir do ponto de vista de quem habita a arquitetura. Portanto, a capacidade que ela tem de tornar as nossas vidas mais gratificantes e mais felizes. Eu passaria, então, à apresentação da primeira palestrante, minha ex-colega de curso, Diana Ruth, que é licenciada e mestre pela Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa. Trabalha na área da reabilitação do património edificado desde 1982, com vasta obra realizada no domínio da investigação, diagnóstico, estudos, projeto e obra. Sendo sócia fundadora da Ruth Projeto Limitada. É autora de publicações na área da realitação e conservação de edifícios e formadora na Ordem dos Arquitetos no CENFIC. Membro efetivo da Ordem dos Arquitetos e do GECORPA, Grêmio do Património. E, desde 2017, integra a Comissão Executiva do Colégio do Património Arquitetónico da Ordem dos Arquitetos. E vem falar, precisamente, sobre as atividades desenvolvidas no âmbito do Colégio. Muito obrigado. Obrigado. Posso, uso este para passar. Estão-me a ouvir, penso. Penso que sim, que me estão a ouvir. O cheiro. Agora pode passar. Obrigada. Bom dia a todos. Agradeço à secção regional dos Açores o convite para estar aqui e a oportunidade de falar destas matérias. Eu venho aqui apresentar as atividades do Colégio do Património Arquitetónico. A Ordem tem, desde 2016, três colégios. Um do Património Arquitetónico, outro da fiscalização e das obras e, portanto, fiscalização e coordenação de obra e um outro colégio que é do urbanismo. O Colégio do Património Arquitetónico aparece, do ponto de vista legal, apenas em 2016. Portanto, é publicado um regulamento. Esse regulamento determina o aparecimento do colégio. Ele tem antecedentes, e estão aqui presentes na sala pessoas que estão relacionadas com isso, tem antecedentes quase 20 anos atrás, quase 20 anos, mas desde 2000, que houve uma tentativa de criar estes colégios. Acabou por ser apenas criada em 2016 por regulamento que saiu em Diário da República. Na altura foi criada uma comissão instaladora e só depois é que houve as eleições para o primeiro mandato. O colégio tem uma série de fins que, no fundo, são os mesmos fins que a própria Ordem tem, mas dirigidos ao património arquitetónico. E, no fundo, a base disto tudo é a salvaguarda de um interesse público, neste caso, o interesse público no âmbito do património arquitetónico. Os documentos estão todos disponíveis online no site da própria Ordem, e, portanto, eu não me vou prender aqui com a leitura da legislação. Queria apenas destacar aqui um ponto que considero bastante importante, que a qualidade de membro do colégio não diferencia o arquiteto, e isto está no Estatuto da Ordem dos Arquitetos, portanto, o ser membro do colégio não diferencia em nada o arquiteto dos demais arquitetos não inscritos no colégio. Portanto, não condiciona a prática da atividade. Isto é um colégio de investigação, divulgação, valorização, estudo, e não um colégio de especialidade, como as outras ordens profissionais, como a Ordem dos Engenheiros, ou dos Médicos, etc. tem. Nós não temos colégios de especialidade, nem somos especialistas. Nós temos apenas a vontade de reunir pessoas para debater e valorizar e estudar conhecimentos específicos. E daí eu ter destacado aqui o artigo 33 do Estatuto da Ordem dos Arquitetos. Nós tivemos um primeiro momento de comissão instaladora, que veio desde a publicação do regulamento até novembro de 2017, quando são as primeiras eleições, e a tomada de posse do primeiro mandato. O primeiro mandato teve o seu período, juntamente, teve até as eleições do Conselho Diretivo Nacional, mas não tivemos eleições ao mesmo tempo. E, portanto, o segundo mandato só começou depois, em abril de 2021. Portanto, há aqui um hiato de quase um ano em que tivemos em gestão e não em atividade, porque houve uma diferença nas eleições. Entretanto, no início, quando é o início do primeiro mandato, sai uma legislação, um diploma legal, que se chama Reabilitar como Regra. Este diploma legal, no fundo, anuncia a criação de uma comissão, constituída por 24 pontos focais, dos quais a Ordem é um deles, que vai estudar como, portanto, como é que seria de pensar, rever a legislação naquilo que refere à intervenção no edificado existente. Isto iria decorrer durante dois anos e o resultado disto ser o Decreto-Lei 95 de 2019, tenho a impressão. A saída deste diploma legal levou-nos logo às nossas primeiras atividades, que foi fazer o debate sobre o que é que é necessário alterar na lei. Eu lembro que nós tínhamos em vigor, até há pouco tempo, até a saída do Decreto-Lei 95 de 2019, tínhamos em vigor um regime de exceção. Portanto, havia uma lei geral para a construção e depois havia um regime excepcional para a questão da reabilitação. O que se pretendeu fazer com isto era a revisão da lei para que houvesse uma lei adaptada à reabilitação ou à intervenção no edificado existente. Portanto, tivemos uma primeira mesa redonda para o debate destas questões, em que tivemos o privilégio de ter presente uma série de oradores, no qual estava incluído o professor Engenheiro Raimundo Mendes da Silva, que foi o coordenador desta Task Force. Debatemos todas estas temáticas mais específicas, portanto, reabilitar sim, mas nós temos que integrar a estrutura, a sísmica, a térmica, a acústica, a segurança dos assíndios. E, portanto, esta mesa redonda já foi no Porto, em abril de 2018. E depois ainda uma terceira, em que integramos o debate sobre toda a parte da integração com a coordenação de projeto e todas as restantes partes, a arqueologia, as engenharias mais específicas, quando estamos a falar em monumentos com mais valor e por aí fora. Estas mesas redondas foram bastante interessantes, foram bastante concorridas, tivemos muita visibilidade, quer dizer, muita divulgação. E todo este conhecimento, todo este debate foi resumido e está disponível online no site da Ordem. Portanto, fizemos um documento de síntese de todas as apresentações e do debate. De seguida, fomos convidados pelo SIDENTE para participar aqui numa proposta de definição do termo reabilitar. É uma grande falha na legislação atual, porque o termo reabilitar permite todo o tipo de intervenção notificada existente. Aquilo que nós assistimos, que é a demolição de interiores mantendo fachadas ou seja o que for. Portanto, o termo reabilitar hoje em dia não está definido, não é? Como deve ser. Depois, algumas autarquias ou alguns PDMs fazem as suas definições, mas está tudo muito coxo. E, portanto, esta definição do termo reabilitar que nós também ainda em 2018, penso eu, publicámos, pensámos que poderia ser um contributo e ele está disponível também para quem quiser consultar e eventualmente adotar. Portanto, isto está tudo disponível aqui em cima. Tem que clicar sobre a ordem e aparecem-vos por baixo no menu todos os colégios que existem. Vão ao nosso Colégio do Património e aparecem-vos todos os documentos e todos os eventos que temos tido e que teremos de futuro. Portanto, está tudo online. Paralelamente, divulgação, isto ainda enquanto Comissão Instaladora, um artigo na revista Pedra e Cala, para divulgarmos a existência do Colégio. Outro artigo já no primeiro mandato, no Anuário do Património, que depois foi lançado no Porto em abril de 2018. Portanto, neste caso, estou aqui com o Gécorpa. Depois, também a elaboração de artigos para revistas, neste caso, conservar e construir hoje o património do futuro. Já aqui foi referido pelo orador precedente. Nós estamos realmente, hoje, tudo o que estamos a fazer hoje vai ser o património do futuro, seja na área da intervenção do edificado, seja na área da construção nova. E isto tem que ser muito bem pensado. Este artigo fez parte de uma revista, que é a Construção Magazine, que foi co-editor um membro da Comissão Executiva do Colégio. Ora, mais atividades. Em 2020, com a alteração da legislação relativa à segurança contra incêndio, comemorámos o Dia Internacional de Monumentos e Sítios, com uma mesa redonda. Isto foi durante o primeiro confinamento. Acho que nunca tivemos um evento com tanta presença. ela foi online e foi bastante interessante. Conseguimos ter presentes representantes da ANPC e também do MEC, porque o que se estava aqui a debater realmente é a legislação relativa à segurança contra incêndio e as limitações que isto impõe quando estamos a falar de património classificado. Depois, isto foi organizado juntamente com o colega Paulo Prata Ramos, da Comissão de Segurança contra Incêndio, do Grupo de Trabalho de Segurança contra Incêndio. Depois, já este ano, também por ocasião do Dia Internacional de Monumentos e Sítios, foi mais uma mesa redonda, também online. Estas mesas redondas estão todas disponíveis também no YouTube, como podem ver. Tem sempre aqui o link para as atividades também estão disponíveis no nosso site. Paralelamente, fizemos uma série de visitas a edifícios em obra, ou que iriam entrar em obra. Este caso foi o Convento do Desterro, isto ainda foi em 2018, acompanhado pelo arquiteto Pedro Domingos. Neste caso, a futura Biblioteca de Alcântara, também acompanhada pela autora Margarida Gracia Mendes. O UB do Beato, na antiga Manutenção Militar, portanto, o UB Criativo, que tem uma série de autores de intervir. Depois, ainda as Termas Romanas, de São Pedro Sula, com o arquiteto João Mendes da Silva. Paralelamente, ainda antes disso, enquanto Comissão Executiva, participámos com o Conselho Diretivo Nacional, não o anterior a este, mas o ainda antes, o ainda anterior, nesta Declaração de Viseu. Temos aqui presente o colega José Aguiar, que foi um dos participantes ativos nesta Declaração de Viseu, que foi para o 14º Congresso. Sobre património contemporâneo. E depois, já no primeiro mandato, no 15º Congresso da Ordem. Aqui levantou-se a questão, neste painel no qual estávamos no sub-tema 2, Reabilitação do Património. Uma das discussões que houve foi sobre o ensino da arquitetura, porque houve uma série de colegas que apresentaram a ideia de que o ensino da arquitetura deveria ser especializado logo, portanto, a partir da faculdade, os alunos deveriam ter um ensino mais especializado. A posição do colégio relativamente a esta questão da especialização é que nós não devemos ter na faculdade um ensino especializado. Nós devemos ensinar os alunos a pensar. Os cinco anos da faculdade são para aprender a pensar, sobretudo. E depois, saber de tudo, ter um conhecimento que seja holístico. Claro que aprenderão um bocadinho em cada matéria o que inclui a reabilitação, idealmente. Mas não deve ser, nós não devemos ter como outras áreas, e pensamos sempre nos engenheiros quando nos comparamos relativamente às ordens profissionais, nós, a ordem dos arquitetos, não queremos ter colégios de especialidade, nem queremos ser especialistas. Teremos que ter conhecimentos específicos, mas... Entretanto, em 2014, tinha sido criada a norma portuguesa, que é uma norma que foi criada um bocado à pressa porque se descobriu que havia uma lacuna relativamente a uma série de situações legais, e criou-se com a Ordem dos Arquitetos, juntamente com a Associação dos Arquitetos Paisajistas, criou uma norma, que é a norma portuguesa, relativa aos serviços prestados pelo arquiteto e pelo arquiteto paisajista no âmbito da construção. Diana, desculpa, um minuto. Ok. E nós participámos na revisão desta norma, em que o edifício, e na divulgação dela, em que o edifício é pela primeira vez visto como o ciclo de vida do edifício e não apenas o ato de projetar e construir. Marcámos também presença porque fomos convidados no Impacto Reurg do NEC, que é um workshop, e queria só falar aqui rapidamente de duas atividades agora previstas para o próximo mês, já para a semana uma visita à obra do Mosteiro de Odivelas e uma mesa redonda, que é mais fácil todos, mesmo aqui do Partido dos Assortes, participarem, porque é por via Zoom, Facebook e YouTube. Queria só deixar aqui uma nota final. O colégio tem pouca visibilidade, tem tido sempre pouca visibilidade. Eu venho aqui chamar a atenção que se estão a trabalhar nesta área, têm possibilidade de se inscrever. Mais uma vez, vêm aqui sobre a ordem o colégio e têm aqui a parte da admissão dos sócios. E, portanto, convido todos a participarem nas atividades do colégio e inscreverem-se como evidente. Muito obrigada. Muito obrigado. Convidava, então, a próxima oradora. Permite-me a familiaridade, Alice Tavares, licenciada em Arquitetura pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, presidente da Associação Portuguesa para a Reabilitação Urbana e Proteção do Património, é investigadora pós-doutorada no SISEC e no RISCO, da Universidade de Aveiro, doutorada em Engenharia Civil na área da Reabilitação, orienta doutoramentos, pós-doutoramentos e mestres em Arquitetura, Engenharia e Engenharia Civil, é autora de vários livros, capítulos e artigos e membro do Comitê de Gestão do Projeto Europeu Underground Built Heritage as Catalyzer for Community Valorization. e vai apresentar-nos uma comunicação intitulada A Importância e Contributos da APURUP na área da Reabilitação Urbana e Proteção do Património. Muito obrigado. Eu gostaria de começar por agradecer o convite do presidente da secção Regional dos Açores da Ordem dos Arquitetos, o arquiteto Nuno Costa. Gostaria de cumprimentar todas as entidades presentes e também o presidente da Ordem dos Arquitetos, o arquiteto Gonçalo Virne, bem como todos os oradores e participantes. Eu venho-vos falar de uma associação que eu lidero, mas que é uma associação muito recente. Esta associação Sem Fins Lucrativos é, no fundo, um movimento que partiu da sociedade, uma participação cívica que várias pessoas consideraram muito pertinente na altura, em 2012. Tem sede no Porto, tem um núcleo a funcionar em Lisboa, onde podemos fazer, temos o apoio do LUNEC para realizarmos as nossas reuniões e os nossos workshops lá, mas tem como objetivo principal, no fundo, este enfoque que a reabilitação urbana pode ser um motor não só para a preservação do património, mas também para, no fundo, permitir alguma correção ao nível das assimetrias sociais. Por este motivo, e dada, no fundo, a constituição desta associação, que congrega arquitetos, engenheiros, conservadores, restauradores, historiadores, gestores de património, portanto, um leque bastante alargado de profissões e de pessoas que estão em diferentes áreas, incluindo a parte da investigação, e, portanto, temos também a parte das universidades, interessa-nos ter esta visão bastante alargada da reabilitação com este pendor do que é que se está a passar com o património. Para esse, no fundo, para essa visibilidade quer da nossa atividade quer também do nosso contributo enquanto sociedade civil para estes aspectos, nós fazemos análises periódicas de vários patamares, digamos assim, de várias áreas da reabilitação e apresento-vos este gráfico que pode, de certa forma, esclarecer um pouco algumas das vertentes que temos vindo a passar nestes anos. Entramos numa fase de crise económica que todos se lembram. Esta crise económica teve ainda um outro aspecto associado que foi o congelamento das rendas e, na realidade, quando nós surgimos em 2012, nós estamos já numa pré-saída de crise, digamos assim, e já se vislumbrava alguma movimentação para a reabilitação. E nós que verificávamos, porque, na realidade, os nossos membros também têm um caráter nacional e, portanto, são de diversas cidades, verificávamos que os centros antigos, os centros das nossas cidades estavam abandonados, na maior parte dos casos, tinham graves lacunas em termos dos instrumentos de gestão do território, neste caso, de gestão urbanística dos diferentes municípios, sobre orientações relativas à reabilitação. Nós surgimos ali, em 2012, numa fase em que já se verifica um decréscimo da construção, nomeadamente da construção da habitação. Este quadro, aquilo que apresenta, é essa vertente da habitação. Porquê nós estarmos tão interessados neste aspecto? Porque, na realidade, nós, para conseguirmos ter um equilíbrio funcional de todos os centros antigos, nós temos que ter habitação nesses centros antigos e temos que ver exatamente o que é que se está a passar com esses centros antigos. O grosso da nossa construção estava na construção da habitação, mas, de repente, nós começamos a ver um decréscimo bastante acentuado desta vertente, no fundo, da área da construção. Isto porquê? Não, como vocês verificam, de 2012 a 2015, 2016, muito pelo contrário, nós vemos uma atividade da construção em crescimento e, portanto, questionámos o porquê desta diminuição ao nível da construção. Será relativamente fácil, nós tivemos um período de construção de habitação acima das necessidades de várias das nossas cidades, em alguns casos, quatro ou dez vezes mais do que as necessidades da população dessas zonas e, portanto, obviamente, tem que haver uma reintegração no mercado de todo esse excesso. mas, de todo modo, durante este período, nós observamos um outro fenómeno que é a pressão imobiliária sobre estes centros antigos e também a pressão turística sobre estes centros antigos. Vemos um crescimento que eu não tenho aqui neste quadro, vemos um crescimento exponencial da instalação de unidades de alojamento ligadas ao turismo, quer sejam hotéis, quer sejam alojamento local, quer sejam outras estruturas, mas, na realidade, o que se observou durante esse período de tempo foi que, mais uma vez, não houve qualquer medida de monitorização em relação às alterações que estavam a ocorrer, à forma como estava a ser ocupado o edificado antigo, quer classificado, quer não classificado, nestes centros históricos e acabamos por ter uma situação em que a transformação é muito, muito acentuada. Em 2015 era perfeitamente visível esta transformação já em Lisboa e Porto. Lisboa e Porto mantêm-se durante muito tempo como, digamos, os grandes centros de transformação. Esta transformação e pressão do turismo praticamente só começa a ser sentida em outras cidades como Braga, como Évora, como até Aveiro, que é de onde eu venho, já em 2017 ou 2018 e durante todo este período vemos este decréscimo para a habitação e só muito mais recentemente é que vemos novamente um retomar da construção para a habitação. Os quadros e os dados do INE não nos permitem avaliar o tal outro aspecto que ocorreu, que foi a situação do fachadismo. Nós verificamos muitas vezes e aliás num trabalho que fizemos por amostragem fizemos um levantamento de mais de 300 casos em que os arquitetos consideravam como boa prática como a sua boa prática o exemplo de boa prática de reabilitação e fomos ver exatamente o que é que tinha acontecido aos edifícios e nesses 300 casos 50% dos casos tinham tido demolição integral de todo o interior mantendo-se apenas a fachada da frente ou quando muito fachada da frente e fachadas laterais quando confinantes com rua. Efetivamente nós não conseguimos acreditar que o expoente da arquitetura e o expoente da engenharia seja o fachadismo mas esta é a prática corrente que nós temos no país existe quase uma situação que eu iria chamar de bullying é uma palavra muito feia mas é aquela que se coaduna mais porque a reabilitação tornou-se nesta vertente de fazer face em relação a um fenómeno que é o fachadismo tornou-se um assunto tabu ninguém quer discutir este assunto não querem as universidades e na realidade as universidades têm que monitorizar no fundo o efeito do seu ensino e têm que compreender a sua cota parte na responsabilidade por este fenómeno não existe monitorização por parte da maior parte dos municípios verificamos que ao longo destes últimos 20 anos as comissões de património as comissões consultivas de património que os municípios que alguns dos municípios detinham vários essas comissões foram extintas e foram extintas exatamente para que o património estivesse no fundo disponível para toda a transformação verificamos também que ao nível da tal sensibilização a compreensão sobre a sensibilização que as pessoas podem ter para no fundo uma tentativa de preservação maior do património eu não estou a dizer vamos preservar tudo vamos tornar tudo museu não não é isso não está a existir sequer uma avaliação na larga maioria dos casos não existe um relatório de inspeção do edifício não existe uma apreciação por parte do município do valor daquele edifício para o seu território e portanto existe aqui uma roda livre digamos assim que necessita de ser novamente ponderada nós não temos que estar a funcionar constantemente em reação temos que antecipar temos que no fundo atuar de uma forma mais rápida e no fundo tentar algum equilíbrio atualmente toda a gente se esqueceu do efeito das rendas do congelamento das rendas e do impacto que isso teve na degradação dos centros históricos ninguém fala nisso e na realidade aquilo que nós temos é novamente esta situação que é não temos monitorização sobre a transformação do edificado a maior parte dos municípios não tem a maior parte de entidades públicas não a faz está a existir um certo um certo combate digamos ao alojamento local o alojamento local não é a principal degradação em termos não é o principal motor digamos assim da transformação não é é evidente que nos preocupa o facto de dos centros históricos passarem a ser monofuncionais e nesse aspecto sim interessa-nos abordar esse tema mas são sobretudo toda todos os apoios que estão a existir para a instalação de novos hotéis e de estruturas ligadas ao turismo que na realidade também merecem esse outro nível de ponderação o que fazer então para uma associação que é uma associação para todos os efeitos muito recente uma das nossas uma das nossas digamos tarefas dos nossos objetivos é promover o debate este debate normalmente procuramos que seja até entre investigadores e profissionais que estão no terreno para que se compreendam quais são as lacunas de investigação porque existem muitas e atualmente vão existir mais com a pressão que está a existir para para nós termos produtos certificados técnicas certificadas e tudo isso vai obviamente colocar uma uma grande exigência quer para os técnicos quer para para as universidades e fazemos esta estes no fundo um conjunto de workshops anuais que focam os aspectos que nós consideramos que são mais preocupantes em termos da preservação do património e do que nós estamos a perder desde a parte do reforço estrutural à parte da sísmica porque aquilo que vemos também é uma digamos uma entrada de moda de determinadas técnicas nomeadamente por exemplo em relação à sísmica as redes e quer dizer faixa de molição do vestimento total das paredes mas depois colocam rede só colocam de uma face quer dizer sem ligações nenhumas a rede não está necessariamente a fazer lá nada portanto existem algumas práticas que é necessário desmistificar e não assumir como com resultados garantidos quando no concreto verificamos que os investigadores já estão a alertar para isso por outro lado tivemos muito recentemente a iniciativa do Orleira Itais Volunteers da Unesco nós procuramos ou procuramos com esta iniciativa que decorreu no Porto agora no mês de outubro procuramos introduzir vários debates um dos debates não só de estarmos a dar a formação sobre as diferentes técnicas tradicionais mas existem vários debates que nós que devem ser colocados na mesa uma vez que estamos a sofrer atualmente com as suas consequências um deles tem a ver com a questão da eficiência energética e com o impacto que está a ter no edificado porque os apoios que estão a existir não estão a existir com um acompanhamento técnico devido no terreno muitas vezes as pessoas estão a fazer as alterações aos seus edifícios e não existe um arquiteto nenhum engenheiro não existe nenhum técnico a acompanhar estas alterações o retorno que as pessoas vão ter desse investimento que tem uma cota parte sua mas tem uma cota parte no fundo de financiamento público não pode ser entendido como um desperdício tem que ser efetivamente realizado com muito critério e faltam no fundo um olhar sobre isto um outro aspecto importante é que o trabalho em obra e o que acontece em obra e todas as situações que nós verificamos quando promovemos visitas a obras para debate com os técnicos debates multidisciplinares com os técnicos com os arquitetos com os engenheiros com todos aqueles que fazem no fundo parte da intervenção interessa que estes debates sejam no fundo bastante alargados apontando não só todos os aspectos positivos mas também os aspectos que ocorrem e que e que têm que no fundo ser ultrapassados por outro lado procuramos também comunicar quer através de artigos nos jornais quer através de revistas não só sobre a questão do conceito de reabilitação que já foi apontado e que nós também criticamos achamos que foi uma oportunidade perdida no fundo não termos feito essa revisão mas também sobre o que é que se está a passar ao nível do interior e ter esta visão mais alargada sobre a intervenção não deve ser só com uma visão de caso isolado mas deve ser em termos de território esta ligação entre a comunidade técnica e a comunidade académica é um aspecto que temos vindo a promover por outro lado acompanhar comissões que estão a analisar a implementação destes elementos ao nível da economia circular ao nível dos novos materiais a integração destes novos materiais quer no processo de produção e processo de aplicação e uso que em muitos casos trazem problemas de segurança em relação à saúde temos também participado em reuniões sobre os data templates e outros aspectos e no fundo aquilo que nós pretendemos é um trabalho colaborativo em rede quer nacional quer internacional uma vez que neste momento também já estamos em redes internacionais com géneros e no fundo colaborar com todas as entidades que estão no terreno quer na parte da preservação do património quer na parte da reabilitação e funcionar sim como uma estrutura que tem todos os seus elementos cada um dos seus elementos tem uma função para se atingirem pelo menos medidas melhores e equilíbrios maiores em relação às nossas práticas muito obrigada muito obrigado passaríamos então à próxima oradora Sandra Garcia é licenciada em relações internacionais especialidade em ciências sociais e políticas pelo ISH da Universidade de Lisboa foi presidente da direção da Gratera Associação de Desenvolvimento Regional bem como deputada da Assembleia Regional Legislativa da região Autónoma dos Açores na sexta legislatura integrando as comissões da juventude e educação em dezembro de 2020 assumiu as funções técnicas superior especialista para os assuntos culturais do gabinete da Secretaria Regional da Cultura Ciência e Transição Digital desempenha atualmente as funções de subdiretor da Direção Regional da Cultura e é vereadora da Câmara Municipal de Angra do Iruísmo vai apresentar uma comunicação intitulada o quadro legal existente na região Autónoma dos Açores nomeadamente os programas de prevenção e salvaguarda do património arquitetónico e de apoio à realitação urbana muito obrigado muito obrigado muito obrigado Sr. Diretor Regional em representação de Sua Excelência Sr. Presidente do Governo Regional Sr. Presidente da Câmara Municipal de Angra do Iruísmo Sr. Vereadora da Câmara Municipal da Praia da Vitória Sr. Arquiteto Gonçalo Bair no Presidente do Conselho Diretivo Nacional da Ordem dos Arquitetos finalmente e primeiro os últimos serão os primeiros Sr. Arquiteto Nuno Costa Presidente do Conselho Regional da Secção dos Açores da Ordem dos Arquitetos permitam-me que comece por dirigir palavras assim Sr. Arquiteto Nuno Costa que lhe envia a Sra. Secretária Regional da Cultura, Ciência e Transição Digital da Dra. Susseta Marque que tenho hoje a honra de aqui representar que lhe envia não só o seu agradecimento pelo convite que nos fez o vosso convite que nos fez para estar aqui hoje convosco mas que também lhe transmite as suas saudações e votos de bom trabalho extensivos a todos vós e que também faço meus vou iniciar a minha abordagem a este tema tão pertinente alvo de preocupação tão própria da nossa contemporaneidade citando o historiador e o célebre escritor ou cientista Alexandre Arculano que no seu célebre ensaio Monumentos Pátrios insurge-se contra a intervenção pública do Estado português no património arquitetónico nacional recorrendo a uma sugestiva imagem para descrever a ação daquele indelevamente marcada segundo o autor não tanto por errático desleixo até ser de ponto expectável entre nós mas antes por um ímpete bárbaro e demolidor chamando-lhe o braço omnipotente do vandalismo reputando-se ao passado e ao presente de seu contemporâneo o historiador apresenta uma série de exemplos em que a adulteração indigna o dano irreparável ou a destruição pura e simples constituem os resultados de intervenções do Estado em monumentos nacionais incluindo a Convenção de São Domingos em Lisboa a Igreja de São Francisco no Porto ou o Mosteiro dos Jerónimos entre outros neste ensaio Herculano designa os monumentos nacionais como livros de pedra nos quais se pode ler a história de Portugal lamentavelmente adulteradas as suas formas corrompido o seu passado e desrespeitada a sua identidade tais pedras são agora com páginas soltas e perdem o sentido unitário que tinham como veem e com esta antecedência toda já previa o bullying da reabilitação com as mesmas preocupações aliadas a novos desafios não diríamos como Herculano deixem as pedras em paz mas antes que as pedras pedem regimes de proteção e avaliação do património cultural que assegurem a sua salvaguarda hoje diríamos que as pedras pedem leis que preservem o seu inestimável valor como eloquentes testemunhas do passado hoje diríamos afinal que as pedras pedem normas que garantam a transmissão do seu legado às gerações vindouras contribuindo para a construção da nossa identidade coletiva e para uma efetiva democratização da cultura o grande desafio é alcançar este desiderado sem deixar de atender aos novos problemas da atualidade é necessário conciliar a salvaguarda do património respeitando a sua identidade naturalmente mas conciliando-a com novas respostas a novos problemas como o combate a pragas entre as quais as térmitas o respeito pelo meio ambiente ou a eficácia energética no algum património monumental estas duas últimas questões não se colocam mas ao nível dos centros históricos classificados como património mundial da humanidade nomeadamente angra-durismo são questões de piso que têm influência na qualidade de vida e de conforto das populações existem novas respostas ao nível de materiais e técnicas de intervenção que há que contemplar em termos legislativos algo em que a secção regional dos Açores de Ordem dos Arquitetos pode e deve ter um papel decisivo com os seus pareceres avalizados o seguro de grande desafio da atualidade para nós do ponto de vista da Secretaria é descolocado a nível europeu os apoios europeus na área do património identificado aos quais o governo regional se pode candidatar ao contrário das autarquias reportam-se sempre à construção de novos equipamentos com duros que passem a contemplar também e prioritariamente a manutenção e requalificação do património existente que é vasto e diversificado do religioso ao militar aqui importa referir concordo com as palavras do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Engenharuismo os centros urbanos inclusive os classificados não têm que ser museus não têm que ser museificados e nós precisamos muito da marca da contemporaneidade do vosso trabalho desta nova geração de arquitetos obviamente mas também têm que transmitir as nossas dores quando temos já a nossa conta mais de 50 equipamentos dos quais 30 precisam de manutenção já vem a que me refiro com certeza a construção de novos equipamentos coloca por seu turno novos gastos com a sua manutenção que os custos se somam à manutenção que é necessário assegurar nos muitos equipamentos regionais desde logo como sabem os museus e as bibliotecas regionais sob a tutela da cultura muitas vezes acabamos de purificar com autênticos elefantes brancos que oneram as instituições ou em alternativa vão sendo descurados por falta de meios que assegurem a sua manutenção recentrando no tema que nos foi proposto a região autónoma dos Açores o enquadramento legal para as intervenções de inventariação classificação conservação restauro manutenção e valorização de bens patrimoniais móveis e imóveis decorre como sabem do decreto legislativo regional número 3 barra 2015 barra A que determina o respectivo regime jurídico e do decreto regulamentar regional número 23 barra 2015 barra A que estabelece o regime de apoios a conceder a entidades privadas para esses mesmos fins instituições neste contexto para além dos planos de pormenor de salvaguarda ou de planos especiais de ordenamento do território a realização de quaisquer intervenções em imóveis classificados e em imóveis integrados em conjuntos classificados fica sujeita ao disposto em normas gerais e específicas cujo objetivo último é sempre a valorização do edificado através de ações que promovam a proteção consolidação e reabilitação dos seus elementos estruturais e arquitetónicos neste sentido encontram-se já consagradas na lei o referido DLR nº 3 barra 2015 barra A as definições de monumento e tesouro regionais destinados a singularizar bens móveis e imóveis com especial valor simbólico e inequívoco interesse para a região bem como uma lista de imóveis classificados com localização em todas as ilhas do arquipélago e ainda quatro conjuntos classificados de interesse público a ceder à área da cidade de Angadorismo também com as designação de monumento regional a zona central da Vila de Santa Cruz da Graciosa o núcleo urbano designado Zona Antiga de Vila do Porto e o núcleo urbano antigo de Vila do Corvo em 2017 por resolução do Conselho de Governo é acrescentada a esta lista o lugar do aeroporto de Santa Maria no âmbito deste enquadramento legal os apoios a conceder podem ser efetivados sob as formas de compartilhação financeira a fundo perdido e de apoio técnico encontrando-se a primeira condicionada pela distribuidade orçamental que é sempre um problema e de estudantes a segunda a fomentar a qualidade técnica e estética das intervenções a efetuar mais concretamente as compartilhações financeiras e o apoio técnico que são concedidos tendo em vista os seguintes objetivos obras e ações de conservação dois combate a pragas e a terceira correção de dissonâncias arquitetónicas no património imóvel classificado de interesse público de um modo genérico nos imóveis classificados pode ser concedida uma compartilhação financeira a fundo perdido até o valor máximo de custo da intervenção que pode atingir os 50% nas obras de conservação e de correção de dissonâncias arquitetónicas com uma majoração de 5% nas ilhas de Santa Maria Graciosa São Jorge Pico Feial Flores e Corvo os 60% nas ações de combate às pragas e ainda um adicional até 75% no restauro de aspectos de excepcional valor patrimonial como as lojas cantarias estatuar e heráltica etc no caso da região autónoma de Açores para o estabelecimento de um regime de apoios destinado a reputação urbana de imóveis classificados como é o caso acima descrito muito terá contribuído uma consciencialização coletiva da sua primeira urgência decorrente da inclusão do Centro Histórico de Angra de Urismo na Lista de Património Mundial em 1983 e cujo processo de reconstrução após o sismo de 80 que a sua cidade foi devidamente orientado e avaliado por peritos da Unesco A zona central de Angra constitui de facto uma estrutura urbana ligada ao empreendimento marítimo das descobertas portuguesas nos séculos XV e XVI à altura que o seu porto serviu de escala obrigatória e a ligação entre o Velho e o Novo Mundo para as Armadas que viram da África das Indas Orientais e Ocidentais e que regressavam à Europa O primeiro decreto legislativo regional respeitando a proteção e salvaguarda do Centro Histórico de Angra é publicado logo em 1984 um ano depois da distinção atribuída pelo Unir que classificando o seu centro como monumento regional estabelecendo um conjunto de regras e preceitos a seguir no sentido da conservação e futuro da cidade e criando então na altura o chamado gabinete a zona classificada em 1999 a zona central de Angra é classificada como conjunto de interesse público e em 2004 é estabelecido o regime de proteção e realização do património cultural dessa mesma zona classificada O mais recente regime de apoio à apresentação do património cultural e imóvel situado na área classificada de Angra data de 2015 revestindo-se também das formas de compartilhação financeira a fundo perdido e apoio técnico e pretende fazer face ao aparecimento de pragas que ameaçam gravemente a superpresação Temos consciência de que é já longo o caminho percorrido mas que é sempre possível fazer mais e melhor entre uma certa frustração pelo limitado alcance dos atuais mecanismos de resposta designadamente em termos financeiros com vista a uma efetiva defesa do patrimóvel dos Açores e por outro lado o enorme orgulho pela existência desse mesmo património que é nosso e a todos os títulos riquíssimo cabe-nos ainda desempenhar um importante papel de sensibilização para esta causa de que é aliás o presente seminário que agradecemos Se definirmos património como aquilo que acolhemos dos nossos antepassados e escolhemos deslegar àqueles que nos sucederem então o nosso apelo será sempre o de mediadores ou intermediários e a nossa ação vai-se revestir de formas temporárias e uma passagem de testemunho e o nosso intuito consistirá então em salvaguarda e proteger o que decidirmos transmitir para que nenhuma geração comprometa o futuro da seguinte deve o património deixar de ser uma causa institucional para passar a merecer o empenho pessoal de todos nós deve deixar de ser um problema apenas do Estado abstrato e longínquo para passar a ser uma questão que de modo concreto e próximo desrespeito a cada um nessa familiaridade nessa convivência nesse íntimo trato reside o vínculo ancestral afetivo e indestrutível que nos permite assumir como nossa a defesa intransigente do valor inestimável dos bens patrimoniais que nos rodeiam e abrirmos à leitura de tudo o que nos contam as páginas memoráveis dos seus livros de pedra muito obrigada Muito obrigado ouvi com muito gosto estas comunicações seis minutos eu acho que não vou tomar tanto tempo vou aproveitar aqui a senhora subdirector do Jornal da Cultura que também não ocupou o tempo todo e vou só fazer uma comunicação pequenina eu gostava de interessar os meus cumprimentos especiais do nosso anfitrião sou professor Alamenezes presidente da Câmara de Anga e registrar com especial agrado aquilo que disse porque não sendo um especialista da área tocou-me uma questão aqui que é essencial que é a produção arquitetónica não está limitada a um arco cronológico no sentido patrimonial que ela tem portanto o património não está limitado a um arco cronológico nós todos estamos sempre a produzir todas as gerações têm essa responsabilidade de produzir património isto é muito importante por vir por vir por ser dito por um decisor político e toca naquela questão que eu há bocadinho tinha referido a necessidade dos decisores políticos enquanto emanação da sociedade serem sensibilizados para estas questões não têm que ser todos arquitetos não têm que ser todos urbanistas mas têm que perceber e isso é claro no seu raciocínio têm que perceber estas questões mas permita-me que lhe liga senhor presidente o seu raciocínio é um oásis porque é um oásis num deserto que a maior parte dos decisores políticos não tem essa posição eu lembro-me por exemplo eu não vou nomear nomes mas lembro-me há alguns anos um presidente de câmara de uma câmara com responsabilidades acrescidas no sentido em que é uma câmara com peso populacional importante na nossa região que achar-se e atribuir a certificação do centro histórico à culpa da DRAC da Direção-Geral da Cultura que dizia que obrigava os munícipes a preservarem o património do centro histórico e os munícipes não queriam isso e o presidente rematava ainda se obrigassem a que se preservassem as fachadas ou até mesmo que se demolissem as fachadas mas que se voltassem a colar as pedras referia-se às cantarias nas fachadas eu percebia agora preservar tudo para quê? portanto isto é um raciocínio que é exemplar daquilo que deve ser combatido e que deve ser elucidado tem a ver com a tal questão da formação que nós referimos há pouco e toca numa outra questão que nós enquanto equipa quando nos candidatamos aqui à secção regional da Ordem nos Açores referimos da necessidade de haver mais especialistas decisores políticos dos arquitetos se envolverem mais na política eu não estou a puxar essa sardinha para mim porque já fui vereador por quatro anos e portanto já cumpri essa missão mas é uma responsabilidade que compete aos mais novos neste momento eu não sei se já foi reflexo disso mas nós temos neste momento na Câmara Pontelegado um colega que é vereador e vejo isso e vejo isso com muito agrado talvez já tenha sido reflexo dos debates que nós tivemos quando da candidatura para a secção regional da Ordem muito obrigado passaremos então agora ao próximo passo obrigado para a vossa atenção minhas senhoras e meus senhores muito obrigada com as vossas apresentações compre-me a informar que vamos proceder a uma pausa de 30 minutos aos presentes no auditório convido a um dos dirigentes à sala ao lado onde será servido o coffee break iremos retomar os trabalhos do dia às 11h30 obrigada até já tchau